Olá a todos, meu nome é André PTT e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vou mostrar-vos um deck muito engraçado de jogar. Já vos mostrei o do Yasuo, para quem não viu eu vou deixar o link na descrição. E hoje vou mostrar o deck do Emmerdingard. Oh yeah baby, oh yeah baby, finalmente consegui ter o, oh yeah baby. Após muito farmar, consegui. Vou mostrar-vos só o deck assim no geral. Temos duas pressões, temos aqui um Rical para tentar proteger o Emmerdingard. Três anais, claro, temos um Israel, temos três Emmerdingard, claro. Temos dois Progress Day e uma Corina. Pode dar jeito. Bem, vamos lá jogar com o deck. Oh yeah, oh yeah. Eu vou normal. Sim, eu estou em bronze porque eu não jogo Rank Games, só jogo normal. Não, porque como viram os meus decks são um bocadinho, só para o Fun e não para o Competitivo. O deck do adversário vai ser Agro, Full Agro. Eu vou ficar com o Macaquinho, porque o Macaquinho pode matar o Zed. Oh, uma Jinx deu. É para passar? Ok, claro. Oh, o que é que nos veio? Oh, o que é que o meteu? Eu não quero apanhar três dano. É muito. É muito o três dano. Não posso, não posso. Vou ter que dar um Mystic Shot. Como não tem mana, não pode fazer nada. Só aceita, só aceita. Vou usar o Zed. O Zed vai ter de ser morto. Eu acho que vou fazer Discard, Deal, Tempest. Eu não tenho mana mais uma vez, não pode fazer nada. Ilusivo, nada op, ilusivo. Ilusivo, nada op, Riot. Nada op. Eu vou te mostrar como é que está feito. De facto, não podemos defender só com um Ilusivo. Não, não. Nada op, nada op. É a minha vez. Vou pôr o meu Mardingar. Tenho dois. Oh, vamos lá. Cientista, vamos lá. Cientista, é Mardingar. Oh, yeah. Ok. Ok, uma torrezinha. Por que não? Eu vou ter Ilusivos, ok. Já percebi a estratégia dele, é. Ilusivos, 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 Ilusivos. Temos a Corina. Vou usar o Progress Day, preciso cartas. Que vejam, oh, tiro X. Claro que funcionou, é Mardingar, claro. Ok, tenho o Denei. Eu não vou defender como é Mardingar, não vou. Não vou. Ok. As coisas de mão estão a correr muito bem, mas vou tentar dar a volta. Vamos lá. Torre. Erdinger, ok. Erdinger, passou de nível. Oh, 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 yeah. Pode estar a correr um bocadinho mal, mas... Ainda conseguimos, ainda conseguimos. Ok, vou pôr o Ezreal Se ele tentar matar-me, o Ezreal é o Orph Porque assim protege o meu Lumberdinger Ok, ele passou, eu vou passar também Ok, conseguimos impedir dois ataques do adversário com isto Conseguimos matar, ok, temos muita, muita, muita coisa para fazer Ok, vai me atacar com tudo Na boa para mim Ok, o Jinx não vai atacar porque não quero Eu vou defender a minha torre O 1-1 dele Vou usar o Static Shot Aqui E vou também Usar o Steel Tempest No 2-2 dele E não vou proteger este ataque Vou ficar com 6 de vida Oh, oh, oh Vejam isto Vejam Oh, yeah É o Merdinger Posso estar com 6 de vida, mas agora O adversário já não tem, já não tem comeback possível Oh, oh my god Oh, oh Me gusta Me gusta Vai para mim Ok Ok Ok, o Jinx deu a passar de nível O Jinx deu está um bocadinho muito forte Eu vou passar Agora é a minha vez de atacar Eu vou atacar com tudo A exceção do Ezreal e do Merdinger, claro Eu preciso de Heal Eu tenho Spirit Que pode ter Life Steal Ok Ele vai proteger Ok, mesmo assim vai apanhar 9 de dano Ok Eu não vou fazer nada Vou passar É o Orph para mim Eu preciso de espaço para pôr mais torres do Merdinger Ok Ok, clique ataque, ok Eu vou passar Ok Vou usar uma magia Ok Eu vou usar o Denai Claro Eu vou usar a minha Corina agora Não é possível eu ter um Denai Se eu tiver um Denai Ok, não vou porque vai Ok Ok A Jinx vai para cima Vou usar o Mystic Shot Aqui Vou defender com a minha Torre Aqui Não vai morrer Minha Torre aqui Aqui O Ez aqui Vou ter que fazer o Life Steal Vou fazer Block Vamos ver o que o adversário vai fazer Vou ganhar vida aqui por causa do Life Steal Vamos ver se isto vai funcionar Eu não posso defender com o Merdinger Não posso, não posso É muito arriscado É muito arriscado É muito arriscado defender com o Merdinger Eu prefiro mesmo ser usado Denai alguma coisa Eu prefiro apanhar dano na face Do que usar o Merdinger Ok 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 Estou a perceber o que a cor do estar eu quero fazer Tudo bem Por mim tudo bem Todo mundo vai para cima Meu Ez vai passar do nível Oh Oh Agora cada magia que eu usar Dois danos no Netsdale Tenho 11 de vida Estou perfeitamente protegido contra o Super Mega Rocket da Jinx Tudo bem por mim Os foram mais toques Eu agora vou usar o Super Rocket da Jinx Tudo bem por mim Ou vai me pensar que vai matar o Merdinger Mas eu não o quero Ou será que vou deixar? Vou deixar eu matar o meu Merdinger Vou deixar Vou deixar Vocês pensam que pode ser uma má jogada Mas não vai ser Porque vou seguir eu tenho o Vital Vou seguir eu tenho o Vital Só tenho a Jinx Vamos pôr mais torres Eu vou usar mais outra torre Eu vou ter o Vital na próxima Agora Vou ter o Vital agora A minha vez de atacar Vou atacar com tudo Menos 11 de vida Boa sorte Boa sorte Boa sorte Boa sorte adversário Mesmo assim Vou tirar Vai ficar com menos 8 Hummm Se eu usar alguma magia Vou usar a minha magia Burst Que vai dar mais 3 danos Mas o que eu vou deixar ela fazer? Mas o que eu vou deixar ela fazer? Você está começando a morrer É muito mais Boa sorte Você está começando a morrer Fecha o render Ouiee Hammerdinger Será que é o melhor deck? Hummm Talvez Talvez Posso abrir esta caixa? Vou abrir Vou abrir esta caixa Vou mostrar para vocês Eu tenho a região Piltover ativa devido ao Teemo, que eu quero muito o Teemo para fazer vidas para vocês. Mas está difícil de o ter. Vamos abrir a cápsula. Wild Card! Isto é super raro acontecer. Oh my God! Teemo? Estamos quase aí. Uau, uau, compensou muito. Uau, 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 só digo isto, uau. Bem, viram neste vídeo o deck do Emmerdinger. Vou deixar na descrição o deck code, se quiserem jogar com ele. Viram também eu abrir uma cápsula e receber uma Wild Card? Uau, uau, champion, uau! Bem, é tudo por hoje. Muito obrigado a quem assistiu ao vídeo até aqui. Subscreveu o meu canal para mais vídeos de Runeterra e para vídeos engraçados. Não se esqueçam de deixar o like, carregar no sininho para receber todas as notificações. Tenham um excelente dia e até ao próximo vídeo. Fui!